Eu sou mãe de dois também, que tá louca? Você é mãe de quê? Maluca, mãe de dois filhos também? Vai te cagar, vai te cagar. Eu invo a casa, eu lavo o banheiro. Você já lavou banheiro? Até porque todo dia você... Você já lavou banheiro? Não, eu já lavei. Até a Bettina, gente. Um, dois, três, tchau, pra quem fica. Deixa ela, deixa ela. Não, não, não. Não, não, não. Eu discuto com você. A gente discute com filhos. A gente discute é com quem ama. Quem a gente não ama, não discute. Eu não tô da roça, Andréa. Agora, toma, pepezão! Não. Você falou? Não, não. Nem gosto, não. Pode vir com tudo, hoje eu tô um veneno, 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 veneno. Pode vir com tudo, hoje eu tô um veneno.